Agora, quando a gente fala de racional e emocional, carnal, parece que, via de regra, as pessoas quando falam sobre o lado racional, elas falam como um lado superior, de certa maneira. Então, todas as decisões que você toma racionalmente, são decisões que, ok, foram decisões boas, mas quando você fala que tomou uma decisão ali no emocional, as pessoas julgam isso, muitas vezes, como algo negativo. Por que o lado emocional sempre é visto dessa maneira? Uma lenda clássica dizia que as emoções e a memória eram processadas no coração, por isso, saber de cor, par coeur, em francês, é saber exatamente no coração. O coração seria a sede da emoção. O cérebro era desprezado, por exemplo, na mumificação. A ideia de que eu sinto as emoções aqui e o pensamento aqui, tudo é processado no cérebro, inclusive sua raiva, seu ódio, suas emoções, mais do cérebro reptiliano, elas estão lá, no mesmo lugar. E a ideia de que o racional conduz à iluminação e o passional é algo estranho é uma ideia muito recente, uma ideia da filosofia moderna. Então, você é uma pessoa que tem consciência corporal, que tem pensamentos racionais, pensamentos emocionais. A perfeita distinção disso é um exercício didático, não é um exercício tão prático. Até uma crença antiga, que no cérebro havia regiões muito isoladas, uma para fala, outra para pensamentos de causa e efeito, hoje está bastante superada. O cérebro tem regiões mais ou menos especializadas, mais ou menos especializadas, que podem mudar, inclusive, ao longo da vida. Você é uma pessoa só. Autoconhecimento não é apenas emitir polinômios. Autoconhecimento não é emitir báscara para a função quadrática. Autoconhecimento é saber que as suas emoções também fazem parte da sua estrutura de ser. Então, isso é o autoconhecimento, não ser dominado nem por um pensamento racional, nem por um pensamento de impulso emocional. Isso é o conhece a ti mesmo, Socrático. Vamos incluir vocês na nossa conversa? A gente perguntou para quem segue a gente lá no Instagram, no arroba CNN Brasil Tonight, o que é melhor destacar no currículo na hora de procurar emprego. Será que vale mais a pena reforçar as habilidades técnicas ou as de inteligência emocional? Vamos ver na tela, olha lá. 24% das pessoas disseram que as ferramentas técnicas devem ter lugar de destaque, 76% disseram que o ideal é destacar as habilidades ligadas à inteligência emocional. Vocês estão muito antenados, viu? O pessoal do Instagram, inclusive, está no caminho certo, como a gente viu, porque além das habilidades técnicas, o nosso comportamento é muito importante no ambiente de trabalho, isso também quando se trata de valorização e reconhecimento. É o que mostrou e a gente vai ver agora o levantamento habilidades 360, desenvolvido pela consultoria Page Group. Vamos ver alguns destaques na tela? No Brasil, quase 43% dos executivos consideram a inteligência emocional como uma das habilidades sociais mais importantes. Em segundo lugar, está o trabalho em equipe, com pouco mais de 38% das respostas. Em terceiro lugar, comunicação assertiva, 31%. 80% dos executivos não têm interesse em contratar uma pessoa que tenha competência técnica, mas tenha problemas de comportamento. Quais são as habilidades que estão faltando no mercado? A gente vai ver mais uma tela agora. 57% dizem que é mais difícil encontrar inteligência emocional. Para 42%, poucas pessoas têm a habilidade da comunicação assertiva. Quase 40% acreditam que são poucos os que têm competência para resolução de conflitos. E 33% acham que mais funcionários devem desenvolver habilidades de liderança. muita coisa para a gente conversar sobre esses dados que a gente viu, mas quando a gente viu a enquete, a gente coloca ali para as pessoas ou habilidade técnica ou inteligência emocional. As pessoas, teoricamente, têm que ter as duas coisas, mas a inteligência emocional, recentemente, vem sendo mais valorizada também. Exato. Eu acho que, inclusive, a resposta da enquete no Instagram vem refletindo essa tendência. A gente viveu muito tempo com o desenvolvimento de um trabalho associado à fábrica, uma atividade essencialmente técnica, especializada, enfim, sem muito raciocínio sobre o que você estava fazendo. Aí a gente vai mudando a forma de trabalhar e a inteligência emocional passa a ser valorizada. Então, hoje em dia, a gente acaba pensando que deve dar mais destaque à inteligência emocional porque a nossa qualificação técnica está pressuposta. Inclusive, os executivos dizem eu não quero contratar uma pessoa capacitada tecnicamente, mas sem inteligência emocional. É importante a gente dizer isso porque a gente precisa das duas coisas. Não adianta inteligência emocional sem desenvolvimento de capacidade técnica. Inclusive, o desenvolvimento da técnica pressupõe inteligência emocional em alguma medida, porque para você estudar sobre determinado assunto, você precisa fazer um juízo de, por exemplo, eu não vou me entregar a uma atividade de satisfação imediata, prazerosa, e vou me dedicar ao estudo porque eu quero construir uma carreira estruturada no longo prazo. Então, acho que só para deixar claro, assim, para a gente também não pegar um tema que está virando um assunto mais corrente, as pessoas se esquecerem da capacitação técnica. Precisa também, são as duas coisas. A discussão da inteligência emocional, ela é recente, né, Carlos? O que te fez se interessar sobre isso? O que te fez começar a pesquisar isso? Foi a falta dela. Gostei da resposta. Vou usar essa também. Foi a falta dela. Eu fui demitido três vezes na minha carreira. Eu achava que, como eu tinha tido uma formação acadêmica privilegiada em outros países e estudava bastante. Eu achava que isso era suficiente, mas descobri a duras penas que a capacidade intelectual, cognitiva, é insuficiente para que a gente tenha sucesso na vida. Há quanto tempo você estuda inteligência emocional? Nós estamos há 20 anos trabalhando com inteligência emocional aqui no Brasil. E para usar uma linguagem que o professor usou, ele usou a alegoria do coração e do cérebro, a gente dá uma definição para que a gente exemplifique essa questão do que é técnico, do que é emocional. David Caruso, um grande neurocientista, diz que inteligência emocional, gente, não é o coração melhor do que o cérebro, ganhando ou derrotando o cérebro, mas é a maravilhosa intersecção de ambos. Inteligência emocional é a integração de sentimentos com pensamentos para otimizar resultados na vida. Mas é certo também que, na medida que a gente sobe na carreira, menos a gente depende de competências técnicas e mais a gente depende de competências emocionais, porque nós precisamos produzir resultado por meio de pessoas. E para produzir resultado por meio de pessoas, eu preciso de influência. Eu preciso de criar um ambiente de segurança psicológica, no qual as pessoas sintam a vontade de fazer sugestões, são antecedentes de inovação, em outras palavras. Então, a inteligência emocional, na medida que a gente sobe na hierarquia, ela passa a ser preponderante. Hoje, em altos cargos de liderança, a inteligência emocional é responsável por 85% do sucesso de um profissional. E a competência técnica é só os 15%. Also, o YouTube bekla, a inteligência emocional é incapaz.